Pronto, agora sai. Ai, meu Deus, que arrotão, hein? Vem, amor. Um, tudo junto, Helena, todo mundo junto. Um, dois, três. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, fazia muito tempo que a gente não trazia aqui pro canal o Recriando o Desenho da Helena e eu não vi a data melhor pra trazer do que se não fosse o Halloween. É! Conta pra eles, Helena, o nosso Recriando de hoje vai ser especial o quê? De Halloween! Então, a Helena vai fazer um desenho de Halloween, ela criou alguma coisa na cabeça dela, aí depois eu vou imitar o desenho dela do meu jeito, né? Vou desenhar do meu jeito. E depois, o meu marido, o Diogo, vai desenhar do jeito dele. Quem ainda não conhece o canal do Diogo e da Helena, vou colocar aqui embaixo um box de informação. Diogo fez 100 mil inscritos recentemente. Valeu, galera! A Helena já passou dos 30 mil, então tá todo mundo aqui com muitos mil inscritos. Muito obrigado! Se você é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Estamos aí começando com uma nova era de vídeos no canal, maravilhosa. Temos até superproduções aqui, como vocês podem ver, temos uma abóbora lá no fundo, gente, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos apontar pra ela. Vamos apontar pra abóbora. Hoje a gente rodou o dia inteiro atrás de abóbora e coisas pra... Como fala? Carpir abóbora? Moldar abóbora? Porque no sábado vai ter um vídeo especial de Halloween novamente. Costumizando, né? É, customizando? O que fala? Eu não sei, acho que é. Carucana é uma abóbora. Eu vou pegar essa abóbora aí, vou fazer uma abóbora tradicional de Halloween, comprei o kit, vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de sábado. Vai desenhar é na abóbora, pronto. Desenhar é na abóbora. Desenhar é na abóbora. Não, desenhar não, porque eu vou tirar, vou fazer igualzinho dos vídeos americanos. Sculpir. É só um vídeo de sábado. Hoje nós vamos só desenhar aqui, vai ser tema de Halloween. O que você vai desenhar, Helena? É segredo? É segredo? Não, então. Bom, pessoal, então é isso. Nós continuaremos conversando durante o vídeo, vamos fazer um papo bonito, legal e divertido. Não sei exatamente o que eu vou falar ainda, mas a gente vai falar sobre alguma coisa. Tenho certeza que vai ser bem leal. Vamos pro vídeo. Começando então, pessoal. Quem está começando aí o nosso desenho é a Helena. Diga eu, Helena. Inclusive, ela está aqui para fazer hoje o vídeo comigo. Tudo bom, Helena? Sim! A Helena está aqui toda cheirosa, porque acabou de sair do banho, não é mesmo, filha? Sim! Ai, seu cabelo ficou bonito. Eu pintei o cabelo dela de novo, gente. Retoquei a cor. No vídeo que vocês viram aí no começo, estava meio loiro, mas aí eu passei o verde de novo, ficou bem bonito. Então, pessoal, a Helena resolveu fazer... Senta aqui no meu colo, filha, pra eles te escutarem melhor. A Helena resolveu fazer... Na verdade, eu ajudei ela com a ideia dos vampiros, porque a gente já fez muitos recriando aqui no canal, né, filha? Sim! E às vezes ela fica meio sem ideia. Eu falei que estava fazendo dois vampiros e tudo mais, só que a ideia de fazer um castelo de cartas e de fazer um menininho com um filhinho ali e a lua e tudo mais foi da Helena. Eu dei a ideia inicial e o resto ela que foi montando. Essa ideia do castelo de cartas e tudo mais, ela que teve. Filha, por que você quis colocar um castelo de cartas no desenho? Porque, sim, eu achei que ia ficar legal o menino brincando. Sabe por que eu achei que você tinha colocado esse castelo? Porque o seu pai comprou aquele baralho lá e você estava fazendo um castelo esses dias. Sim. Foi por isso também? Não. Não? Achei que fosse. Quando você disse, agora estou com vontade de ir fazer aquele castelo. Ah, então depois você pede para o seu pai e faz. O Diogo, ele comprou um baralho muito legal, galera. Se vocês quiserem, me segue lá no Instagram que eu vou mostrar lá, tá bom? É um baralho do Jack, do estreno de Jack que vem dentro de um caixão e ele comprou lá dentro da Disney. É bem bonitão. Depois eu vou mostrar para vocês. Corre lá me seguir, meu Instagram vai estar aí embaixo. Inclusive, galera, vou deixar tudo, tudo de todo mundo. Vou deixar Instagram, meu, da Helena e do Diogo. Vou deixar também o canal de todo mundo. Bora seguir, que logo, logo o canal da Helena vai voltar. De novo, sempre volta e para um tempo. A Helena está estudando, então tem um monte de coisa para fazer, mas a gente vai arranjar um tempinho para o canal também. Bom, o desenho da Helena ficou pronto. Eu achei que ficou lindo, filha, parabéns. Obrigada. Ela se empenhou muito nesse desenho, galera. Ela ficou mais de uma hora fazendo. Se vocês voltarem e ver devagarzinho, ela apagou várias vezes o desenho para ficar bem caprichado para vocês, tá bom? Eu sei que ela fez com muito capricho e carinho porque fazia tempo que ela não fazia o recriando, então ela queria fazer uma coisa para vocês gostarem, tá bom? Então já deixa o seu like aí, que a Leninha e eu também, claro, e o Diogo vão ficar, vamos ficar todos muitos, muitos felizes, não, muito felizes. Estou falando tudo errado. Agora é a minha vez. Dessa vez eu vou ser a segunda a desenhar. Geralmente eu sou a última, mas dessa vez, como o Diogo estava ocupado, eu resolvi adiantar o vídeo e ir fazendo a frente dele e ele vai ser o último. O legal é que eu me inspirei no desenho da Helena e aí vocês vão ver no desenho do Diogo que eu acho que ficou sensacional, né? Como eu já vi o desenho todo. Ele se inspirou no meu desenho e no da Helena misturado. Então o último desenho é uma mistura do meu e da Helena tudo junto. Vocês vão ver aí que vai ficar uma coisa sensacional. Pessoal, às vezes dá um pulinho no desenho porque a minha câmera deu umas travadas nesse vídeo. Inclusive no desenho do Diogo vocês vão ver que vai começar já pela metade do esboço porque a minha câmera deu uma travada. Não sei o que aconteceu, mas pelo menos os desenhos aí deu para colocar a maior parte deles no vídeo, grande e maior. Você perdeu uns pedacinhos. Os cartões do Jack são diferentes do que os cartões que não tem desenho. Os cartões do baralho ou as cartas? É carta, filha, não é cartão não. Cartas. É, eles são diferentes. Eles têm os desenhos. Depois eu vou mostrar para o pessoal. Acho que a galera vai gostar. Você gostou? Sim. Eu também achei bem legal. Bem massa. Galera, como vocês estão vendo aí isso daí é uma família de vampirinhos, né? Vamos escolher um nome para a família. Por exemplo, a sua família tem um nome, o último nome geralmente. Vamos escolher um nome para essa família. Que nome você daria para essa família, filha? Não sei. Ah, pensa em um. Não sei. Só estou pensando vampirina. Família vampirina, pronto. A Helena escolheu esse nome, mas como vocês podem ver, a Helena tem a mesma criatividade que eu para dar nome, né? Ou seja, não é muito criativa. Mas ela tem tores, que importa. Então, escolhi um nome e falando do desenho meu, né? Eu vou pintar somente com duas cores nesse desenho. Vou pintar com preto, com vermelho e, na verdade, três. E um pouquinho de cinza no fundo. Eu resolvi fazer assim porque eu acho que combina com Halloween, vermelho e preto. E também eu não quis fazer colorido dessa vez. Não sei porquê. Você acha que ficou legal, filha? Sim? Sim, ficou bem legal. Ficou bem bonito. Obrigado. Obrigado. Quem que você gostou mais dos três? Menino, mulher ou homem? Homem. O vampiro é vampiro ou o vampirinho? O que que é isso? Os três. Os três? Sim. Ficou bem legal. Então tá bom. Ok. Ok. A Helena, ela tá meio quieta assim, gente, porque ela acordou cedo pra ir pra escola hoje. Então, ela está com sono, eu acho. Você está com sono, Helena? Não. Não, não tá com sono? Não. É engraçado que eu tô falando com ela aqui, ela tá assistindo o vídeo, nem tá ligando pro que eu tô falando, tudo bem. Pessoal, esse então foi o meu desenho. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, porque eu fiz com muito capricho. E eu quis colocar até essas lâmpadas de Halloween. Não sei se vocês perceberam, essas lâmpadas, elas ficam dando uma tremidinha assim por dentro, porque elas são lâmpadas de Halloween, tá? Pelo menos é o que tava escrito na embalagem, tinha até fantasminha na embalagem. Vamos falar o desenho do papai agora? Sim, agora o desenho do papai, Helena, muito bem observado. O desenho do papai é uma coisa assim que ficou maravilhosa. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E ele também vai usar as mesmas cores que eu usei, como falei, ele também se inspirou nas cores do meu desenho e tudo, mas ele vai fazer só com algumas cores. Vocês vão ver que vai ficar muito massa, gente. Esse vídeo de hoje, pra mim, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores recrianos... Recrianos. Recrianos cada desenho. Não, recriando. Eu falei errado. Foi um dos melhores recrianos que teve no canal. Eu acho que os três desenhos ficaram muito legais, então eu tô bem feliz com o resultado desses desenhos aí. E aí, pessoal, só pra relembrar vocês, sábado, agora, eu vou fazer aquele vídeo especial de Halloween, né, que vai ser o vídeo com a abóbora. Aqui nos Estados Unidos eles chamam de pumpkin. E eu também vou gravar... Ah, gente, na verdade, todos os próximos vídeos aqui do canal vão ser de Halloween. Todos. Até o dia 31 de outubro. Eu já ia falar de dezembro. É que louco. Imagina ficar até dezembro com vídeo de Halloween. Não. Até dia 31 de outubro. Então eu vou fazer um vlogão de Halloween também. Vou mostrar pra vocês como são as lojas aqui de Halloween. Vou mostrar como que vai ser a festa de Halloween que a gente vai, que vai ser em Santa Mônica, que vai ser muito legal. Mas o vlogão eu vou postar depois do dia 31, porque, na verdade, eu vou na festa dia 31. Então eu vou ter que editar o vídeo rapidinho e postar no dia seguinte. Acho que vocês entenderam o que dizer, né? Então se você gosta de Halloween, fica de olho no canal que vai ter várias coisas sobre Halloween, claro. E sábado vai ter o vídeo que eu tô bem ansiosa pra fazer, que é o vídeo esculpindo uma... Abóbora. Abóbora. Toda hora eu penso em falar pumpkin, porque a gente fica lendo, sabe? Não é aquela mania de brasileiro que vem pros Estados Unidos e acha que esquece as coisas. Não. é porque abóbora, ele só adora escrever em pumpkin em todo lugar. Você acaba confundindo mesmo, gente. É normal. E esquece um pouco em português. É, acaba esquecendo às vezes mesmo. Acontece. Uma palavra ou outra. Não tudo, né? Alguma coisinha só ou outra. O que você achou do desenho do papai, filha? Bem bonito. Ficou bonitão, né? Ficou legal. Eu também gostei bastante. O que vocês acharam, galera? Comenta aí embaixo, então, o nome dessa família de vampiros. E também comenta qual você gostou mais e por quê. Se você gostou mais do 1, da Helena, por quê? Se você gostou mais do 2, do da Tia Rê, por quê? E do 3, do Tio Diogo, por quê? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês depois de amanhã, no sábado, aqui no canal de novo. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se você não é novo por aqui, eu aposto que tem algum vídeo que você ainda não assistiu aqui no canal. Vou colocar alguns videozinhos aí da semana passada na tela pra você clicar e assistir. Espero vocês sábado. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Fiquem bem. Fui! 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 Fui!